A coordenadoria de estatísticas e análises criminais divulgou um dado preocupante. Aqui em Segipe, no período de 16 de março a 17 de abril, aumentou em mais de 60% os crimes destelionatos nas plataformas virtuais. E por isso, a delegada Rosana Freitas traz algumas dicas de segurança. Confira. Um dos golpes mais comuns tem sido através do WhatsApp, uma rede social bastante utilizada pela população. Os infratores mandam mensagens para os voados da rede, sempre com uma história de cobertura, dizendo que a pessoa foi selecionada, por exemplo, para um programa para receber o auxílio emergencial do governo, ou para um programa de emprego, ou para algum evento ligado à profissão da pessoa. E eles alegam que para efetivar o cadastro é necessário que a pessoa forneça um número de seis dígitos que será encaminhado para o seu aparelho. Na verdade, quando a vítima fornece esse número de seis dígitos, ela possibilita que o infrator habilite a sua conta de WhatsApp em um outro aparelho e a conta deixa de funcionar no aparelho da vítima. Os infratores, então, mandam mensagens para os contatos daquele titular da conta, solicitando depósitos, transferências, quantias em dinheiro. Oceana Góes, para o Boletim Jornal da Peripê. Oceana Góes